E dentre essa vasta masmorra A morte segue uma garota O seu sangue é o que me move agora Eu sou seu a partir de agora Se quer que eu mate esse traidor Eu o mato na hora A luz pura está virando gos Lua bela que apareceu Quando eu sei tratar de vampiros Ninguém é melhor que eu Não gostou de acreditar em vampiros Só que quem te salva quando o rumo ataca Talvez vampiro que assassine vampiros Com uma arma batizada E bala de praia A lua brilha numa noite tão linda Escolha a moça por não virar draguleira Sangue chacera Agora essa é sua vida É uma vampira Então haja como vampira Seu nome é Nóspera Quanta correm se dez Posso imaginar Esperar matando Mas só vejo o lixo Que nem pode reforçar A crucifix Aterra água aberta Mas é bom rezar Pra que seu Deus o proteja Arrancou minha cabeça mas vai rezar no final Bicha eu vou estar de volta Muito sobrenatural Estou católico Aprendo uma lição Sempre vou voltar Com o cabeça ou não Quem morrer eu devo vingar Restrição liberada Até o inimigo ser morto Vampira artificial Agora é ração de cachorro A lugar de ouro Viva o papiro que matou Tem bar voando Tem sangue na estaca Tem almo-tum vivo A lugar de matar Restrição liberada Sempre vou ser mortal Sempre vou se matar A casou de acar Tem bar voando Tem sangue na estaca Tem almo-tum vivo A lugar de matar Pobramente, mente, adeus Vá de um empalador Minha fé depositei Em um Deus que me abandonou Quando eu mais precisei Não tinha ninguém Ao beber do sangue Vá, 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 vá Guerra de 50 anos atrás Agora volta De volta para o presente Veio a milher Eu garanto Vai ser um prazer Destruir vocês novamente Queixando esses seus vampiros Tempo Escapar desses meus tiros Eu procuro algo em meio a tudo isso É, é Um combate divertido A mulher que vê o inferno Passada no seu Ah, ah, ah O seu sangue eu quero ser Nessa lua vermelha Ah, ah, ah Engraçado como tentou Essa guerra mentira Ah, ah, ah Mas eu sempre vou voltar Ah, ah Em meu alma não desdevastada Se o novo inferno toca Me impedir tentar Mas agora eu tô de volta Tô de volta Tirem mas não mataram Como a íntegra ordenou Acabou a inscrição Ah, ah, ah Somente existe uma ordem Você deve procurar e destruir Procurar e destruir Seja monstro humano Se é inimigo Não sai daqui Com o tempo E o retorno de entrar Não é certo de novo Por essa lotres mais Realmente algo mal Catórico que fará Agora que o próprio demônio Vem na sua frente Depois tão bem Tão imploro que me mate Sem virar o que eu virei Sem merda Sua humanidade Com a raiva e de sangue Eu não posso ser vencido Por outro mal Não, não, não A sua traição Pela punição A íntegra mandou Pela restrição Eu tô faminto Cada morto na guerra Onde é minha refeição Ao lugar de um Traíba Pelo que mais Tem bar voando Sem sangue na estaca Se é muito vivo Ao lugar de matar Reste no ar Sempre vai ser mortal Devo te matar Qual que a zoja cá? Tem bar voando Sem sangue na estaca Se é muito vivo Ao lugar de matar